O que é isso, Jogs? Tem que correr, tem que suar, tem que mandar Vamos lá, musculação, respiração, ato por pão Vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar Vamos lá, um, dois, três, é sem parar, mais uma vez Terão chegando, terão sem direita, não tem lugar no sol Tô invadia, de um titia baixo, e de bom dia pra trás Terão chegando, terão sem direita, não tem lugar no sol Tô invadia, de um titia baixo, e de bom dia pra trás Vem, vem, brilhar, mais sem Uma estrela sobre o sol Estranha, mais cedo Mais brilhante do que o sol Se mostrar, mais cedo Deus do céu, na terra, eu E cantar, mais cedo Tudo, tudo, muito dia Têm que correr, tem que suar, tem que mandar Musculação, respiração, ar no pombão Vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar Vamos lá, um, dois e três, é sentar mais uma vez Tem, tem brilhar, mas ser uma estrela sobre o sol Estrela, mas ser mais brilhante do que o sol Então vai, mas ser tudo puro de amor Tem que correr, tem que malhar, musculação, respiração Tem que esticar, tem que encaixar, um, dois e três, é sentar mais uma vez Tem que esticar, tem que dobrar, um, dois e três, mais uma vez Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar Todo mundo junto, risco, tem que suar, vamos nessa Um, dois, três, quatro Wow Yeah, it's a good one, have fun, bye Tchau